Fala galera ligada no canal consumidor, meu nome é Luiz e bem vindos a mais um vídeo pessoal No vídeo de hoje vou estar mostrando pra vocês mais um mod maravilhoso Dessa vez para o nosso Mario Kart Wii Nós estamos falando do Mario Kart Fusion Dessa vez também na sua versão 4.1 Nós estamos falando aqui de um Mario Kart mod feito por fãs, tá? Inclusive deixar aí créditos para o ChrisDark64 e o FJRoyet Que são os dois criadores desse Mario Kart aí Eu espero ter feito a pronúncia correta, beleza pessoal? Então os créditos vão para eles dois que criaram essa versão maravilhosa de Mario Kart E o que tem de tão interessante nesse Mario Kart Fusion, né? O interessante dele pessoal é que nós temos aproximadamente 860 pistas, mano É um dos Mario Karts mais completos e feito por fãs, mano Nós estamos falando aqui de pista que não acaba mais Se você for fazer uma pequena soma aí Se você jogar uma pista por dia Você vai conseguir jogar esse jogo por mais ou menos uns 2 anos por aí Para você ter noção do que eu estou falando aqui A gente está falando de mapas mods feitos por fãs E mapas já conhecidos de outros Mario Kart portados para o Nintendo e feitos do zero por eles, tá? Então a gente tem mapas aí do Mario Kart 8 Temos mapas do Mario Kart Double Dash Temos mapas do Mario Kart Super Nintendo Temos mapas de todos os tipos E pessoal, 860 mapas Tem mapa de dar e vender aí Feito por fãs de diferentes gostos e tipos E também pessoal, não fica só por isso Além disso, ele vai trazer com vocês a opção de você conseguir jogar online No servidor Wii M.M.Fi Você conseguindo aí, utilizando o seu Nintendo Wii, esse servidor privado Você vai conseguir jogar online com outras pessoas ou com seus amigos mesmo Podendo adicionar eles aí Como seus amigos lá no servidorzinho do Wii M.M.Fi, beleza? Então é um mod extremamente completo É um mod incrível, um dos melhores na minha opinião E você não vai se arrepender, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando a vocês a como baixar e instalar no seu Nintendo Wii E também, no final, vamos ter uma Beve Gameplay Pra vocês verem mais ou menos como são os mapas aí do nosso maravilhoso Mario Kart Fusion, beleza? Então, bora pro tutorial? Então vamos lá pessoal, vamos pra instalação? Vai ser bem simples Eu vou deixar na descrição 4 links pra vocês 3 desses links vão ser de 3 versões diferentes desse Mario Kart Fusion, tá? Vai ter essa versão clássica, que é a que eu baixei Vai ter a Diamond e a Cris Você pode escolher qualquer uma delas Que o jogo é praticamente o mesmo Só muda basicamente o estilo ali O estilo do jogo, tá? Quando vocês abrirem, vocês vão ver, tá? E vai ter mais um também Que é o formato para quem utiliza o Revolution, beleza? Bom, eu acredito que se você tá aqui procurando isso Eu acredito que você já tenha uma leve noção De como instalar os jogos no seu Nintendo Wii Mas eu vou fazer um breve exemplo aqui, tá? Você vai fazer o seguinte Você vai baixar esse arquivinho aqui que vai estar na descrição Você vai escolher, como eu falei antes, qual você quer O botão direito em cima O WinRAR E você vai extrair o arquivo, né? Vai gerar essa pastinha aqui com o jogo aqui dentro, tá? Feito isso, vocês vão estar utilizando o e-backup manager, tá? O que a gente vai fazer aqui? Vocês vão vir aqui em ferramentas Formatar disco E vocês vão procurar o disco que vocês vão estar utilizando No caso, eu tô usando esse pendrive aí de 30GB Feito isso, você vai escolher qual formato você quer Eu sempre uso entre FAT32 e WBFS Eu recomendo o FAT32 Mas se der algum problema no seu jogo aí Utiliza o WBFS, tá? Feito isso, você vai formatar Terminou a formatação Beleza! Só vem aqui em adicionar Arquivos A gente vai procurar O arquivo onde tá O seu Mario Kart O meu tá aqui, ó Nessa pasta aqui Você vai vir aqui e vai selecionar Esse arquivo Ele vai abrir e vai ficar salvo Nesse lugarzinho, tá? Se você quiser que apareça aqui a capa Você vem aqui em ferramentas Covers E update Displayer Cover Cachê Aí vai baixar A capa pra você, beleza? Feito isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no disco 1 E vão selecionar O armazenamento de vocês No meu caso, o pendrive Que eu tenho ali De De 30 GB, beleza? Você pode ver que já tá até o jogo aqui Que eu já passei ele pra cá Mas Pra você que não passou ainda Você vai vir aqui em arquivos Vai selecionar o seu jogo Vai botar a setinha aqui Vai vir em copiar E vai clicar em disco 1 Que é onde tá É onde a gente selecionou O nosso Pendrive, beleza? Feito isso, meu irmão Ele vai começar A transferir o jogo Vai transferir e transferir Terminando Você encaixa no seu Nintendo Wii E faz o que E usa onde você quiser, beleza? Basicamente é isso Então Pessoal Fiz uma pequena gameplay De demonstração Pra você ver Alguns dos mapas Que tem nesse Mario Kart Fusion São mais de 860 mapas É muita coisa Pra você curtir Mas eu trouxe uma pequena gameplay Pra vocês aí Jogando Nesse meu maravilhoso Voluntão aqui Que eu sou apaixonado por Mario Kart Então Fiquem aí com a gameplay E já não esquece De deixar o like Compartilhar com os amigos Se inscrever no canal Ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Me seguir no Instagram Arroba Luizoconsumidor E também nosso grupo do WhatsApp Bora lá? Arroba Luizoconsumidor E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.